Música Ah, se essa luxúria não me convencesse Que avareza todo mundo tem Só que essa sua inveja é um castigo Pecado capital não tem quem não tá aqui também Ah, se essa luxúria não me convencesse Que avareza todo mundo tem Só que essa sua inveja é um castigo Pecado capital não tem quem não tá aqui também Pira, eu sinto se não concordar comigo Vaidade eu uso pra poder te conquistar Soberda é meu orgulho e sua ignorância A gula e a preguiça elas não podem faltar Pira, eu sinto se não concordar comigo Vaidade eu uso pra poder te conquistar Soberda é meu orgulho e sua ignorância A gula e a preguiça elas não podem faltar Eu vivo no pecado, paraíso proibido Maldita maçã que acabou comigo Acreditei em cobras e abracei um falso amigo Hoje sou pior e ela de todos correm perigo Ah, se essa luxúria não me convencesse E avareza todo mundo tem Só que essa sua inveja é um castigo Pecado capital não tem quem não tá aqui também Ah, se essa luxúria não me convencesse E avareza todo mundo tem Só que essa sua inveja é um castigo Pecado capital não tem quem não tá aqui também E avareza todo mundo tem quem não tá aqui também Pira, eu sinto se não concordar comigo Vaidade eu uso pra poder te conquistar Soberda é meu orgulho e sua ignorância A gula e a preguiça elas não podem faltar Pira, eu sinto se não concordar comigo Vaidade eu uso pra poder te conquistar Soberda é meu orgulho e sua ignorância A gula e a preguiça elas não podem faltar Eu vivo no pecado, o paraíso proibido Maldita maçã que acabou comigo Acreditei em cobras, já vencei um falso amigo Hoje sou pior que ela de todos correm perigo Ah, se essa luxúria não me convencesse Avareza todo mundo tem Só que essa sua inveja é um castigo Pecado capital, não tem quem não perde também Ah, se essa luxúria não me convencesse Avareza todo mundo tem Só que essa sua inveja é um castigo Pecado capital, não tem quem não perde também E aí 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 E aí